Paracatu Rural apresenta Histórias de Sucesso Apresentação Francis de Oliveira Bem gente, nós estamos aqui com o Paracatu Rural, com a história de sucesso Bem-vindo ao nosso Paracatu Rural, todos vocês Estamos na Agropecuária Apelt, com o seu Gilberto Antenor Apelt Que vai contar um pouquinho da história dele Da família, da fazenda Da sua atividade agropecuária Aqui em Paracatu Nós estamos no Entre Ribeiros Se você não conhece, você Deve visitar o Entre Ribeiros Que é um projeto de sucesso Que em breve também vamos contar A história desse projeto como um todo Aqui na região de Paracatu, Minas Gerais Seu Gilberto, seja bem-vindo Ao Paracatu Rural, é um prazer Ter o senhor aqui contando a história Para todo mundo, não só para Paracatu Mas para todo mundo As histórias de sucesso do senhor e da família Um bom dia Bom dia, bom dia aos ouvintes Eu pensei um pouco antes de aceitar Essa ideia de fazer uma gravação Sobre história de sucesso Mas depois da insistência sua E de alguma parte da família Eu aceitei Então estamos aqui Vamos ver o que vai dar Seu Gilberto, então vamos começar Lá atrás O senhor veio de onde Para Paracatu, Minas Gerais E quando foi isso? Bom, eu sou gaúcho de nascença Eu estou com 71 anos de idade Nasci numa família humilde De agricultores Vivi na roça até os 12 anos Eu não me conformava com a situação Não que era de pobreza Porque não faltava o alimento Mas eu não conformava com a situação Que os meus pais, os meus antepassados viviam Na roça, sem energia elétrica Minha mãe trabalhando quase que dia e noite Ela tinha que trabalhar demais E eu ficava olhando aquilo Eu ficava pensando Eu não podemos Nós temos que um dia desses Mudar isso daí E com 12 anos de idade A minha avó Por causa de questão de saúde Minha avó por parte do meu pai Tiveram que mudar para a cidade A cidade chama-se Não Me Toque Por causa de questão de saúde E o meu avô trabalhava junto com o meu pai Então ela, para não ficar sozinha Ela me convidou Para morar com ela Fazer companhia E aí foi a minha oportunidade Não que eu quisesse sair na roça Eu nunca quis sair na roça Mas eu queria ter conhecimento Aprender alguma coisa E aí eu pude fazer então um ginasial Depois do ginásio Quando terminei o ginásio Meu pai falou assim Olha Gilberto agora Tu vem ajudar na roça Porque a mão de obra era escassa E o trabalho era muito E eu falei Não, eu quero continuar meus estudos Ele falou Eu não tenho condição Me dá passagem para mim Porque eu estava com a ideia De fazer o colégio agrícola Em Via Mão Uma cidade Perto de Porto Alegre E já tinha algum colega meu Do ginásio Tinha formado um ano antes Que tinha ido para lá E então meu pai me deu o dinheiro Da passagem Eu fui para Via Mão Naquela época tinha que fazer Um vestibular Passei e aí Dali para frente eu me virei Sabe Então Eu me formei de um técnico agrícola E aí eu gostei de ter sido agrônomo Mas não deu Porque tinha que trabalhar Naquele tempo Era difícil você fazer agronomia Porque a moradia era tudo cara E não tinha condição mesmo Aí eu fui trabalhar Trabalhei Na Ematerra Antigamente chamava-se Acaresque Em Santa Catarina Trabalhei quatro anos Em Fraiburgo Lá eu fui extensionista rural Trabalhei com sindicalismo Com cooperativismo Com fruticultura Com suinocultura E aí o pessoal De não me toque Da cooperativa Lá me chamou de volta Para trabalhar Com a cooperativa lá Então na cooperativa De novo Eu fui meio que extensionista Lá Começamos a fazer um trabalho De Na área ambiental Isso na década De 74 75 O pessoal Estava desmatando tudo Estava um bunga Soja na época Lá Estava desmatando tudo E o O presidente da cooperativa Falou Nós tínhamos que parar com isso E tinha muita área degradada Também Então Eu voltei para lá Criamos um viveiro florestal De essências nativas E começamos a fazer um trabalho Ecológico Lá Vamos dizer assim De restaurar Nascentes Muita Corrigo poluído Peixes Morrendo O pessoal não respeitava Mais nascentes Não respeitava Barranca de rio E nós montamos um viveiro E começamos a conscientizar Os agricultores Que eles precisavam cuidar Das nascentes Cuidar das Aqui se chama vereda Dos córregos Então fizemos um trabalho Fiquei seis anos Na cooperativa Trabalhando nessa área lá E eu era também O encarregado Do comitê de educação Cooperativa lá Então eu fazia reuniões Com os colonos Tínhamos um programa De rádio Semanal Eu tinha uma coluna No jornal Que eu escrevia Modéstia A parte Editei um livrozinho Sobre ciências florestais Então Essa é a minha história Por lá E paralelamente a isso Lá em Santa Catarina O meu primeiro trabalho O primeiro dinheirinho Que eu ganhei Comprei um pedacinho de terra Que você deu Para comprar um pedacinho A terra era barata Na época Mas muito montanhoso E lá nós fizemos Fruticultura Eu tinha um sócio Francês Um agrônomo da França Que veio para o Brasil Nós nos tornamos Muito amigos No início moramos Numa mesma república Lá Depois que nós casamos Ele até escolheu O nome do Gilles Nosso filho mais velho Foi ele que sugeriu Gilles É o nome francês E Então Eu fui fruticultor lá E lá Depois lá Na região de Não me toque Eu vendi Santa Catarina E comprei uma pequena área lá Um mini funde lá Onde eu fui Suicultor Tinha umas vacas de leite Plantei alho Plantei batata Plantei feijão Plantei eucalipto Meio de tudo lá Mas era uma área Muito pequena Mas o sonho meu Sempre era Ser agricultor Meu sonho era ter 100 hectares de terra E lá não tinha jeito Para isso As terras Eram muito caras Como são caras Hoje ainda Muito valorizado E aí um dia desses Nós optamos O meu sogro É analfabeto Mas ele Quando tinha um dinheirinho Ele gostava de viajar Então ele veio Para o Cerrado Mineiro Uma vez Lá por volta De 1978 79 Por aí Junto com o Inácio Urbão Que é um grande produtor De patos e minas O Inácio Urbão Precisava de um De um companheiro de viagem E aí ele veio Na cooperativa Onde eu trabalhava Ele falou Gilberto Eu preciso de um companheiro Se você não quer ir comigo Eu falei Eu não Estou fora E eu não Tenho a mínima vontade De conhecer lá Meu sogro veio Para cá E quando ele voltou Eu só falava Nesse Minas Gerais Nas terras planas E tal Só falava nisso daí E aí em 81 Nas férias Que eu trabalhava Na cooperativa lá Eu disse Para minha esposa Vamos conhecer Porque a gente Sempre tirava férias Nós tínhamos Fusquinha Acampava Os meninos Acampavam com a gente Na praia Por lá Nós tínhamos Uma vidazinha social Até boa lá E aí nós viemos conhecer Nós chegamos aqui Dia 10 de janeiro Hospedamos no Vals Hotel Eita Na época Por que eu vim aqui Para Paracatu Porque tinha aí Um grande amigo meu De infância João Cardoso E tinha um outro Agricultor aqui O Arno Stelzer O Arno era Ele foi pastor luterano Lá na nossa cidade E eles já estavam Morando aqui Então a gente Veio para Paracatu Porque conhecia Esse pessoal Eu cheguei aqui Dia 10 Nós tínhamos aqui 10 de janeiro Conhecemos um pouco A região Foi um ano chuvoso As lavouras estavam Tinha pouca lavoura Mas as lavouras Que nós vimos Estavam muito bonitas E tal Eu voltei Dez dias depois Para lá Pedi conta Na cooperativa E ninguém me segurava Mais lá não E aí lá Teve um movimento Assim Modéstia à parte Eu tinha um trabalho Acho que é muito Reconhecido lá Três municípios Que a cooperativa Atendia na época Eu sei que os prefeitos Se mobilizaram Meus tios A minha família também Gilberto não faz isso Você está louco Você vai deixar Tua estabilidade aqui Para aventurar Mas nada me servia Eu sei que em março Em janeiro Estive aqui Em março de 81 Eu carregar a mudança Lá e vim embora Botei a família A esposa Com o Jefferson Com o Giles No carro Fusquinha verde Viemos embora E a mudança Veio atrás Loucura Sabe Literalmente loucura E Se eu tivesse Que fazer hoje Como eu sei O que é hoje Mas com a experiência Que eu tenho hoje Eu não sei Se eu teria coragem De fazer de novo E quando eu voltei Para lá Então eu Eu queria achar Um jeito de vim E aí tinha um Agricultor lá Que já tinha fazenda Aqui Me ofereceu Uma gerência Aqui Eu vim então Para ser gerente Fazenda Depois eu vendi A terrinha lá E consegui comprar Aqui 90 hectares De terra Perto aqui Da Agropel Até fazendinha Nós temos ela hoje Então essa história Um pouco Que história Bonita De ter vindo Parar aqui Mas Sempre assim Deus iluminou A gente E ajudou Para que isso tudo Acontecesse Com certeza Seu Gilberto Eu vou fazer Um breve intervalo Depois do intervalo A gente vai beber Uma aguinha aqui agora Mas depois do intervalo Você vai contar um pouquinho Depois que o senhor Comprou a terrinha E aí o senhor vai contar Mais dessa história De sucesso do senhor Não sai daí não A gente volta já já Mas eu vou dizer Uma coisa pro senhor Viu É se você quiser Colocar propaganda Azul aqui Nesse programa Olha eu vou dizer Um negócio E vai ter um resultado Bom demais É isso mesmo É facinho Facinho Você pode entrar Em contato Com os meninos Ligando o telefone Desse É o 38 É o 9 9181 0123 Bem fácil É muito bom Porque aí a sua empresa Vai sair dentro Um programa Que é ligado aí Ao homem Pra mulher do campo É nós que vai Tá assistindo E também vai ver Sua propaganda É bom Mas não é So Estamos de volta Com o Paracato Rural Histórias de Sucesso Com a família Apelt Aqui nós estamos Na fazenda Da agropecuária Apelt Do seu Apelt E toda a família E a gente está Conhecendo um pouco Da história De sucesso Deste homem Gaúcho Que veio para As Minas Gerais Que não queria vir Mas quando veio Bebeu a água De Paracato Apaixonou E trouxe a família Dentro de um Fosquinha verde Com a mudança E tudo E chegando aqui Em Paracato O seu Gilberto O senhor estava contando Que o senhor chegou Pra trabalhar Como gerente De uma fazenda E depois comprou Uma fazenda Uma terrinha De 90 hectares Naquela época A terra por aqui Era mais barato Que lá na cidade Do senhor Sim Eu tinha 9 hectares De terra lá É um minifúndio Tinha uma pequena Granja de porco Umas vacas de leite Lá E tentava ser Agricultor lá Aí Eu vim primeiro Pra cá Trabalhando de gerente Nesse Eu coloquei a venda Minha terrinha lá E consegui Vender 9 hectares lá E comprei 150 hectares Aqui Mas aí Eu dei 60 hectares Pro sócio Um cunhado meu Que veio também Então Dei 60 hectares Pra ele E eu fiquei Com 90 hectares Só que Gastei o meu Dinheirinho todo Então E naquele tempo Era muito difícil Conseguir um financiamento Por exemplo Era muito difícil Conseguir financiamento Os bancos Tinha passado Uma turma Vamos dizer assim O gaúcho Na época Como hoje ainda O agricultor Nem sempre É muito bem visto O clima Aqui Aqui em Paracatu Pra tu Produzir Sequeiro Principalmente no vão Que a gente Veio pro vão Aqui O clima Nem sempre Ajuda muito E com a tecnologia Daqueles tempos 15, 20 dias De veranico Assim Acabava com a tua Lavoura As variedades Não adaptadas Direito ainda E tal E o próprio Banco O banco O pessoal Era muito desconfiado Com o produtor Então Te largava O dinheiro Mas A conta gotas E se tu Perdia uma safra Você perdia Perdia tudo Você não tinha renda Então Eu fui obrigado A trabalhar Como gerente De fazenda Trabalhei durante Seis anos Como gerente De fazenda Até que eu pude Fazer um Financiar O banco Me financiou Um vizinho meu Foi muito Segundo pai Pra mim O senhor João Walter Rosa Me garantiu Deu em garantia Uma fazenda dele Pra mim Poder botar O meu primeiro Pivô central Mas eu queria Antes falar um pouquinho Sobre a chegada Em Paracatu O choque social Foi muito grande Porque nós Tínhamos uma Vidazinha social Boa Nós somos Protestantes Então nós sempre Tivemos uma vida Assim Em comunidade Religiosa Muito A gente era muito ativo Sempre por onde Nós passamos E a vida social Nossa lá Era legal A esposa Tinha o grupo dela Eu tinha O convívio E tal E a gente Aqui ficou Assim O choque cultural Foi muito grande E a cidade De Paracatu Em 81 Quando nós chegamos Aqui A coisa era bem A questão de saúde Não era Não era fácil A Joyce Por exemplo Nasceu numa Maternidade lá Não tinha nem foro Era um casarão velho É onde hoje Funciona Consciência e arte Lá Não tinha foro Nada Então era tudo Assim pra nós Era assim Então a cidade Muita poeira Não tinha Asfalto E tal Então foi um choque Meio grande Mas por outro lado Nós tivemos Muitos bons amigos Que o povo de Paracatu Nos recebeu muito bem Nunca reclamam de E aí tem algumas pessoas Que eu faço questão De citar Quinzinho Santiago Por exemplo Foi um dos grandes Acolhedores Nos acolheu E tal E pra ele foi bom também Porque com isso Ele também Virou agricultor Que na época Ele era fazendeiro E ele aprendeu Com a gauchada Também E nós com ele Mas ele foi um dos Grandes incentivadores E o João Cardoso Então tem muitas pessoas Assim que eu acho Não vale a pena citar Todos Mas esses eu faço Questão De citar Eu fui gerente No início Fui gerente De uma fazenda E aí não deu certo Lá Como o pessoal Da cooperativa Sabia que eu tinha Uma experiência Na cooperativa Eu fui o primeiro Gerente agrícola Da cooperativa Trabalhei lá Uns quatro meses A gente deu Pontapé inicial Compramos na época Aquela área Onde existe hoje A unidade da cooperativa Lá fora Onde é o posto de combustível Lá no centro Nós tínhamos Montamos lá Um escritório Alugamos uma marca Arroz Que não é que se produzia Arroz aqui Então eu fiquei lá Uns quatro meses Lá como gerente Damos o pontapé inicial E foi também Quando a cooperativa Entrou para O projeto Da campo Aqui com a campo Para iniciar O projeto Doente Ribeiros O pontapé inicial Foi dado Naquele momento Mas aí depois Me chamaram Para ser administrador De uma outra fazenda E ficava perto Da minha propriedade E a condição Era essa Eu quero Eu vou trabalhar Numa fazenda Perto Mas com a condição Que eu podia também Olhar a minha propriedade Então trabalhei Nessa fazenda O dinheirinho Que eu ganhava Que não era muito Mas eu aplicava Sobrava um dinheirinho E comprava um tratorzinho Comprei um trator velho Que eu tenho até hoje Ainda aqui Esse patrimônio aí Que a gente não mexe nele Dá muito trabalho Mas não se mexe nele Tá certo Então aí Eu estava falando antes Em 86 para 87 O Banco do Brasil De tanto eu insistir lá Porque eu ia lá Toda semana Me financiaram O primeiro pivô central Aí eu pedi conta Na fazenda Que eu administrava E comecei a tocar A vida Por conta própria E aí a gente foi de novo Morar num rancho De palha Sem energia elétrica Família Os meninos ficavam Na cidade estudando E a mulher A esposa Ficava comigo na roça Ia lá uma vez por semana Para lavar roupa Para eles O Jefferson e o Giles Moravam sozinhos Lá com 10, 12 anos Moravam sozinhos Na cidade Isso hoje Seria uma coisa Inconcebível Ela ia lá Uma vez por semana Fazia o pão Lavava a roupa Para eles E dava uma limpadinha Na casa O resto da semana Esses meninos Teriam tido tudo Para ser Malandro Marginal E tal Mas graças a Deus Estão aí hoje São homens Respeitáveis Mas você vê que Para você Progredir na vida Às vezes Tu tem que largar A família de lado E isso Às vezes Eu me pergunto Será que foi Foi certo isso E tal Porque eles se criaram Meio sozinhos E tal Mas hoje O senhor está vendo Também que Aqueles primeiros Anos de vida Que eles tiveram Ao lado do senhor E da esposa do senhor A formação ali De perto De pai Mãe Bem de perto ali Permitiu para que eles Ficassem esse período Sozinhos na cidade Estudando Meio que afastados Aí via uma vez por semana Como o senhor contou Mas com responsabilidade Como o senhor falou Nessa idade Hoje A criançada de hoje Não tem responsabilidade Para ficar sozinha Quanto mais Distante uma semana Dos pais É muito complicado Mas a gente percebe Pela história Que a gente ouve Uma pessoa falar E outra Do sucesso Do sucesso Que eles têm E hoje o senhor Está podendo contar Isso aí da família Do senhor Seu Gilberto É muito bom Saber Que o senhor Tem uma História Que às vezes Muitas pessoas Não imaginam Eu não Estou há muitos anos Ligado Com os produtores rurais Daqui de Paracatu E região Mas aos poucos A gente vai conhecendo E é um prazer enorme É um prazer enorme Estar com a família Como a do senhor Contando essa história Para as pessoas Tanto para as outras pessoas Que são da área Agrícola Ou pecuária Quanto para as pessoas Na cidade Que ouvem também Pelo rádio Que assistem pela internet É muito bom Seu Gilberto Depois então Que o senhor começou Com o pivô Qual foi a primeira lavoura Que o senhor plantou O senhor se lembra? Sim A primeira lavoura Foi uma lavoura De feijão Nós moramos Em Paracatu Nós devemos ter mudado De casa lá Umas sete Ou oito vezes Cada pouco Os tempos O pessoal queria a casa Ou queria reajustar O aluguel e tal Então a gente foi mudando De casa em casa lá E com a primeira lavoura De feijão Na época Feijão Tinha Na época Dava uns picos grandes Nós plantamos E nós conseguimos Comprar a nossa casa De moradia Que nós moramos Até pouco tempo atrás Ali em Santa Lúcia Foi lavoura de feijão Feijão Rajado Eu sei que foi Foi um ano assim Que sabe Tem anos que feijão Dá aqueles E deu sorte Que naquele Naquele ano Deus abençoe O senhor poder fazer isso Que benção Eu vou chamar um rápido intervalo E depois a gente vai continuar Essa conversa com o senhor Gilberto Aqui Tá bom? É já já Bom pessoal O programa Paracatu Rural Hoje É o programa mais procurado Pelos empresários Do agronegócio Pra poder colocar propaganda Viu? Então se você é empresário rural Se você é dono De uma empresa rural Empresa que vende Alguma coisa rural Defensiva Sei lá Produtos da roça Pode colocar A sua propaganda No Paracatu Rural Que o seu programa Vai ser A sua marca Ela vai aparecer Nos quatro cantos Aqui do Noroeste Mineiro Tem vez que eu estou Fazendo consultoria Trezentos quilômetros De Paracatu O cara me pergunta lá Ô Você quer aquele locutor Lá do programa? Eu falei Não, não sou locutor não Minha voz é horrível Não, mas você não é aquele cara Que faz os programas não Eu sou o agrônomo Parceiro do Paracatu Rural Agora o locutor mesmo É o França Que tem a voz bonita Um caboclo bonito Estiloso Ele é que é o locutor Ah, mas você assiste O programa Paracatu Rural? Assisto Aqui em casa Todo mundo assiste O programa Paracatu Rural Assiste no Youtube Assistir que fala É assistir mesmo Ver Porque tem o Youtube Também O programa no Youtube Paracatu Rural E ouve o programa na rádio Então Pessoal que tem internet Na roça Assiste O Paracatu Rural no Youtube E aqueles que não tem internet Tem o rádio Ouve O programa Paracatu Rural Tá bom? Então você que é empresário rural Aí Põe sua propaganda Que você não vai estar perdendo Não Viu pessoal E ajuda aí O programa a crescer Porque aí o França Me contrata Para eu poder trocar Esses estacas aqui Que está quebrando As pessoas Tá bom? Gente Eu já tive 11 Só para o senhor ter noção Então seu Gilberto O senhor contou um pouquinho Da dificuldade Até que o senhor Começou a plantar Com a primeira lavoura de feijão O senhor pôde Adquirir a casa do senhor Que segundo o senhor Até pouco tempo Ainda possuía essa casa Uma história que é construída Não sozinho Mas com companheiros Com a esposa Com os filhos Com amigos Com empresas Que são parceiras Que aos poucos As empresas vão crescendo Vão fazendo os produtores crescerem Os produtores fazendo as empresas crescerem Então É sempre uma união E é uma coisa que eu Desde o início do Paracatu Rural Falo que é muito importante No setor agro Em Paracatu A primeira coisa que eu Quando cheguei E comecei a ver De um ângulo diferente Eu comecei a perceber Que lá atrás Algumas pessoas Não tinham Uma união necessária E as pessoas Que se uniam Seja através De um cooperativismo De uma associação De uma amizade Elas conseguiram crescer E o senhor teve Parceiros Amigos Família Unido junto com o senhor Para construir essa história Da família Apert E eu queria que o senhor Contasse um pouquinho mais Sobre isso Bom Em primeiro lugar Eu devo muito A família da minha esposa O meu sogro Eu contei um pouco Da história antes Ele mudou-se para cá também Com 65 anos de idade Ele vendeu a terra dele no sul E veio para cá E aí compramos uma fazenda Juntos ao lado Da que eu tinha Que eu tinha comprado Que por coincidência Foi fazer divisa Com o projeto Do Entre Ribeiros E também veio O resto da família Da minha esposa Também veio Veio para cá Vieram duas irmãs Um irmão Que vieram para cá E o meu sogro Então foi um grande Incentivador Apesar da pouca instrução Que ele tinha Mas ele acreditava Muito aqui Faleceu agora Uns anos atrás Mas foi o grande Incentivador Da nossa Atividade E fora isso Eu tive um vizinho Que eu já falei antes Que nós Cedeu um pedaço De terra dele Em garantia Para poder Porque a minha terra Não era suficiente Para dar em Os pivôs E era muito caro Na época Mas As histórias De sucesso Normalmente Você não faz sucesso Sozinho Nunca Em primeiro lugar Você tem que ter a família E a minha esposa Sempre foi companheira De todos os tempos Em todas as dificuldades Teve uma época Eu fiquei muito desanimado Ela falou Não Eu tenho mãos Também Se precisar Eu vou trabalhar também Eu posso trabalhar Até de faxineira Vamos ou não Vamos entregar E tal Então ela sempre foi Parceira Junto com a gente E tal Então Você Os baixos astral Na gente Muita dificuldade E nos primeiros anos Antes da irrigação Também Nós plantamos Lavoura e tal Ficava noites Acordadas Abria janela Mês de janeiro Fevereiro Teve um ano Deu 70 dias de solo Não sobrou nada Na lavoura Aí tu fica Perguntando Com família Para sustentar Já tínhamos Três filhos Então O Jefferson O Giles E o Jefferson E a Joyce Já estava aí E você A tua colheita Estava indo Para o Como é que vai ser E tal Mas eu sempre Deus me iluminou Que eu sempre Pensei em ter Parceiros Companheiros De trabalho E eu devo Muito A algumas Pessoas Também Agricultores Que vieram do sul E não conseguiram Se dar bem E eu Os contratei Então E eles vieram Trabalhar Como gerentes Como parceiros Comigo E tal E esse pessoal Então eu sempre Tive uma equipe De trabalho Boa O pessoal Tinha experiência Com máquinas Que aqui Naquele tempo A mão de obra Nada Nada conta Não é que o pessoal Seja preguiçoso Não Mas a qualificação Não era boa A economia rural Aqui era Gado Leite muito Assim Muito Artesanal Pouco produtivo E basicamente Era carvoeiras Essa região Aqui tudo Era carvoarias Então era um pessoal Que tinha um Outro Que sabia dirigir Trator Mas a maioria Da lenha Era puxado No boi Ainda E tal Então a mão de obra A qualificação Não era boa E tinha muito Alcoolismo Na época Também Então Era difícil Você ter Companheiros Para trabalhar Empregados Ou pessoas Então eu Sempre fui muito feliz E sempre tive Bons Colaboradores Tem Dentro da minha Do nosso negócio Tem um O Sadi Nikon Que se aposentou Trabalhou 25 anos Conosco Toda a família dele Trabalha hoje Conosco Dois filhos dele São gerentes Hoje Encarregados Da lavoura Aí teve um outro Pessoal que tinha Vindo do sul Para trabalhar aqui Os outros Também Ele já é falecido Hoje O problema De fizeram a pulmar Faleceu Mas os filhos Estão aqui São gerentes Então Todos os gerentes Que eu tenho Hoje São criados Dentro da fazenda Então Viveram Desde a infância Aqui Alguns tiveram Alguma possibilidade De formação Mas a maioria Nem tem boa Formação Então a gente Qualificou Esses meninos Agora Com o tempo E com a experiência Aqui dentro Então eu acho Que a gente Acertou muito Nessa questão O sucesso Não é meu É da minha família É dos meus colaboradores Da equipe de trabalho Que a gente tem E se tem uma coisa Que eu tenho Gosto Prazer E me orgulho Disso É poder falar Assim Olha Eu acho Que os nossos Colaboradores A gente tenta Valorizar Treinar Valorizar Dar moradia Digna Pra eles Um salário Decente E condições De trabalho Dignas Do jeito Que a pessoa Tem que ter Então eu acho Que esse É um legado Que eu Que eu quero deixar O ganhar dinheiro Ou não ganhar Isso O mais importante Pra mim Que a família Nossa Dos nossos filhos Os nossos netos Estejam bem E que os nossos Colaboradores Estejam bem E o resto Vem atrás Com certeza Aí você tem que Tentar administrar Da melhor forma possível Evitar o desperdício Fazer uma gestão Ambiental boa Nós temos que respeitar A questão ambiental E nisso eu acho Que a gente também Está evoluindo Está indo até bem Também Então eu acho Que é por aí O que eu Que eu podia Falar sobre Se existe um motivo Pra ser bem sucedido E tal Bom Seu Gilberto Eu quero que o senhor Conta um pouquinho Mais a família Do senhor Mas é depois Do intervalo Então pra gente Poder falar mais Mas eu vou dizer É muito bom Porque aí a sua empresa Vai sair dentro Um programa Que é ligado Aí ao homem Pra mulher do campo É nós que vai Estar assistindo E também vai ver Sua propaganda É bom ou não é So Estamos de volta Com o seu Paracatu Rural Histórias de Sucesso Nós estamos Na fazenda Da família Appelt E eu estou conversando Aqui agora Com o Jefferson Appelt Que é um dos filhos Do seu Gilberto E ele vai falar Um pouquinho Da história Da família Appelt Mas da visão De um dos filhos Você é o filho do meio Não é isso Jefferson Seja bem vindo Eu sou o segundo Segundo filho O Gilis Que é o primo nojento Depois eu vim Três anos depois E depois a Joyce Que é a nossa irmã Paracatuense Da terra Sim, sim Então sou do meio Seu pai estava contando Muitas histórias Da vida de vocês Lá no sul E depois aqui Em Paracatu O que que você Lembra? O que que marca A sua infância E juventude Na fazenda Lá no sul Na sua vida Lá no sul A sua vida aqui Em Paracatu Conta um pouquinho Pra gente aí Ué A gente Meio de uma A gente é uma família Muito Era pobre Lá no sul Mas lá no sul Você tinha escolas boas Uma cidade pequena Mas muito organizada Então com Com cinco anos O pai e a mãe Resolveram Seguiu os conselhos Do meu avô E vieram aqui Pra Minas Quando a gente chegou Aqui o choque Foi realmente Foi muito grande Uma cidade toda Lembra que as ruas Eram todas de chão E morava lá A gente tinha Nossa própria casa Tinha família toda Ao redor Tinha nossa igreja Lá Então veio pra uma cidade Que não tinha A igreja luterana Não tinha aqui Os avós não estavam aqui Os tios não estavam aqui E o papai veio pra Lá ele tinha um emprego Já consolidado Tinha a terrinha dele lá E aqui ele veio Trabalhar de empregado Meu pai não contou Mas o O primeiro emprego Que ele veio trabalhar aqui Ele perdeu Acho que no meio Da primeira safra Com quatro meses Ele foi mandado embora Do trabalho E foi embora A pé da roça Quando chegou em casa E eu até brinquei Com você antes O sucesso Não é o papai É a mamãe Quando chegou em casa Ele morava de aluguel Você imagina No início de 80 O cara perdeu o emprego Tá a dois mil quilômetros Da cidade dele Então eu lembro Que eu chego em casa chorando É uma lembrança que eu tenho Chego em casa chorando E agora Mãe E a mamãe Foi o esteio Deu o colo Pra ele Não Vamos desistir Vamos agarrar Então as histórias Que eles contaram É verdade mesmo Teve Quantos gaúchos Que vieram pra cá E não conseguiram Entendi Por causa das dificuldades Clima E seca Domar esse cerrado Não foi fácil Pra essa turma Precisou de muita Muita dedicação Muito trabalho Mesmo Pra eles chegaram Então Seu pai falou muito Da questão do apoio Das pessoas Que o ajudaram Então a ter sucesso E você vendo Essa luta diária Do seu pai Da sua mãe Foi algo assim Que te incentivou mais E pender pra estudar A agronomia Nessa área De agricultura E pecuária Que te Foi isso que te levou Mesmo A convivência Na verdade A agricultura Acho que está no sangue Né França Já vem lá Dos avós Dos bisavós O amor pela terra O amor pelo trabalho O amor por produzir alimento Acho que isso é muito nobre Eu me lembro Quando eu escolhi De fazer agronomia Eu estava comentando Com você aqui Antes O agro Não era o que é hoje Hoje o agro é pop Está na moda Mas antigamente Era taxado de roceiro Lá vem o roceiro Lá vem o caloteiro Entendi Então o amor Por produzir alimento Hoje a gente tem A gente sempre teve Muito essa noção De Da responsabilidade Do nosso trabalho Hoje A cada Cinco pratos de comida Produzida no mundo Um é feito no Brasil Né Então E só usando Apenas 7% Do nosso território Sim O Brasil não usa nada Das terras que tem E mata a fome do mundo Né Então a nossa responsabilidade Até hoje foi uma E daqui pra frente É outra Com o crescimento Populacional da Índia Da China Quem vai sustentar Essa turma É o Brasil Então nós temos Uma importância Muito grande O agricultor O pecuarista brasileiro Essa Essa vida Ela Pelos produtores rurais Eles precisam Como a gente Como a gente estava falando Da sucessão familiar Precisa investir Muito nisso Preparar Os filhos Os netos Para o futuro Do agro Você falou Alguns anos atrás Era roceiro Hoje o agro É pop E daqui E daqui a alguns 10 15 20 anos Como que vai ser O agro E essa preparação Consciente Que precisa ser feita Já Né Jefferson Você tem filhos Quantos filhos São E idade deles Eu tenho um casal Tem a Ana Beatriz Que está com 19 anos E o João Peito Está com 15 A gente na verdade Investe Muito na nossa empresa Para preparar A empresa Para eles Para eles Para os filhos Para os netos deles Tem um processo De sucessão familiar E também Na educação deles A Ana Está estudando Administração Eu penso Converso bastante Com eles Que eles tem que Aprender a vender Nós brasileiros São muito bons Para produzir E muito ineficientes Para vender Para você ter ideia O maior exportador De café do mundo É a Alemanha Não planta Nenhum pé de café E o maior produtor Do mundo É o Brasil Então os caras Vêm aqui Compra o café Matéria-prima Leva para a Alemanha Industrializa E vende Como o melhor café Do mundo Então eu acho Que o desafio Para essa próxima geração É aprender a vender Aprender a agregar valor O maior produtor De soja do mundo É o Brasil Poderia estar sendo O maior Já está entre os maiores Produtores de frango Mas poderia estar sendo Talvez o disparado O maior vendedor De frango Já embutido Industrializado Acho que O desafio Dessa turma nova Aprender a vender E aprender a agregar Valor no produto Fazer café Orgânico Fazer frango orgânico O mercado Consumidor Está preocupado Com isso Entendi Entendi Nenhuma Para a gente Foi Tá bom Estudei em escola pública Me formei Em uma universidade pública A gente quando era criança Ficava na cidade Vendendo salgado Vendendo picolé Minha parrosta Estava conversando Com a mamãe Tão de toco Que nós catamos Mas nós não passamos Dificuldade Quem passou Foi os nossos antepassados Meu pai Minha mãe Os nossos avós Eles não tiveram Meu pai ainda teve Conseguiu estudar Mas o vovô E a vovó Não estudaram Os nossos avós Não sabiam O que era escovar A dente Imagina naquela época Você Tinha uma dor de dente Você tinha que ficar Com a dor de dente Não tinha dentista Então não me arrependo de nada Ao contrário Faria com certeza Tudo de novo Talvez já Tivesse estudado mais Para formar mais rápido E vir trabalhar Entendi Mas com certeza Faria tudo de novo E adquirir conhecimento É uma constante Hoje você Com certeza deve fazer Cursos Seminários Participar de workshops Enfim Está sempre atualizando A gente vê isso muito A Joyce viaja Vai para lá Vai para cá Faz um curso Está participando disso Participando daquilo Eu tenho mais contato Com ela do que com você Por conta do Paracato Rural Mas a família toda Está buscando isso E envolvendo também A equipe que trabalha Todos os funcionários Também se capacitando À medida que for Sendo necessário Que ele se dispõe a isso Para poder se atualizar E permanecer No mercado de trabalho Isso é uma coisa Que acontece na cidade Mas na fazenda Também é extremamente necessário A gente tem Máquinas agrícolas Hoje com tecnologia Que em carro Num carro Você às vezes não tem Num carro da Vox Num carro da Chevrolet Num carro da Fiat Não existe E tem num trator case Tem num trator John D Enfim Coisas que Na roça Já está muito mais avançado Que na cidade Não é isso Jefferson? É com certeza O mundo rural mudou muito Nós estamos fazendo Uma entrevista aqui Com sinal de internet Você vai nas casas rurais Nas casas do nosso colaborador Tem ar-condicionado Tem internet O pessoal vai Para o trabalho No carro próprio Vai para a cidade na moto Mudou demais Hoje na verdade A gente não consegue acompanhar O número de informação que tem É tudo tão rápido O agrodigital Hoje Você liga o seu pivote Dentro de casa Daqui dá para ver Pelo celular Se os pivote estão rodando Se a máquina está colhendo Quanto está dando Cada talhão Então realmente Você consegue Agendar caminhão Pelo telefone E ao menos Você fica ligando Ligar para a mulher Do caminhoneiro Hoje não Pelo WhatsApp Você tem os caminhoneiros Que vêm buscar a produção Que vai levar a produção Já agenda O momento vai chegar lá O momento vai sair Vai buscar o adubo Então com certeza Hoje a gente não consegue Eu me formei Em 2000 99 para 2000 Eu já me considero Um agrônomo Meio que obsoleto Já Porque a turma Que está vindo Tem mais conhecimento Dessas novas tecnologias Que a gente A gente tem os Os princípios Que nunca mudam Da sustentabilidade Do respeito Com a terra E tudo Mas esse conhecimento Hoje é tanta geração De conhecimento Que a gente não consegue Acompanhar Você veja O mundo produziu Uma vacina Contra a Covid Em um ano Verdade Então em 1917 Teve aquela gripe Espanhola Que levou Um quarto A população Quantos anos Foram necessários Para fazer uma vacina Hoje foi com um ano O ser humano Está muito evoluído É verdade Jefferson Antes da gente Encerrar A sua participação No Paracato Rural Eu queria que você Deixasse uma mensagem Para os jovens Você tem Uma filha de 19 anos Não é isso que você falou Então Para os jovens Dessa idade 19, 15, 14, 10 anos Que nos ouvem agora Tanto quem está na cidade Quanto quem está na fazenda Ouvindo Ou quem está acompanhando A gente pela internet Deixa uma mensagem Para essa turma aí hoje Eu diria o seguinte O Brasil é o celeiro do mundo Nós temos aí a terra Temos a natureza Temos toda a condição De sustentar o mundo de alimento E a crise do Covid Mostrou uma coisa Muito importante Você vive sem muita coisa Você vive sem a internet Você vive sem o celular Mas você não vive sem a comida E para produzir comida Precisa de conhecimento Precisa de técnico agrícola Precisa de agrônomo A terra nós temos O trabalho a gente tem Nós temos uma responsabilidade social Com um mundo muito grande Nós temos que alimentar esse mundo E não tem jeito de fazer comida Você pode até falar Não tem agricultura vertical Em edifício Tá bom Mas agricultura orgânica Mas para sustentar esse tanto de chinês E de indiano Que está vindo por aí Vai precisar de muito trabalho Então O Brasil tem essa responsabilidade E tem tudo para assumir Esse papel de destaque Na Como se diz Para prover alimento Para essa população toda Que está vindo aí Respeitando o meio ambiente Respeitando a legislação Trabalhista Todos os valores Que aí a turma Os nossos pais Nos ensinou De respeitar Todos esses princípios Mas Nós temos que produzir alimento Então precisa de estudar Precisa de fazer técnico agrícola Precisa de agrônomo Precisa de agrônomo Precisa de mulher no campo E a gente tem espaço Para essa turma toda Você vê o Brasil é o que A gente é campeão na produção de soja Campeão na produção de gado Campeão na produção de frango Campeão na produção de açúcar Suíno Suíno Então Nós podemos ter ainda mais destaque A nossa terra Graças a Deus O que você plantar Tem sol e tem água Então Para produzir Estamos prontos É só Essa nova geração Querer e abraçar O caminho para eles Está muito mais fácil Do que teve para trás É verdade Jefferson Obrigado pela sua participação No Paracatu Rural A gente volta daqui a pouquinho De novo com o seu Gilberto Tá bom? Não saia daí Mas eu vou dizer uma coisa Para você É se você quiser colocar Propaganda sua Aqui nesse programa Olha eu vou dizer um negócio Você vai ter um resultado Bom demais É isso mesmo É facinho Facinho Você pode entrar em contato Com os meninos Ligando o telefone É o 38 É o 9 91810123 Bem fácil É muito bom Porque aí a sua empresa Vai sair dentro de um programa Que é ligado aí ao homem Para a mulher do campo É nós que vai estar assistindo E também vai ver sua propaganda É bom ou não é só? Estamos de volta com o Paracatu Rural Histórias de sucesso Contando a história da família Abelt Com o seu Gilberto A gente estava conversando um pouquinho Ele contou como que foi na infância Como ele veio para Paracatu Por que ele veio para Paracatu Depois aqui o crescimento dele Com a família Com os parceiros E seu Gilberto Vamos falar então um pouquinho da família São quantos filhos? Três? Três filhos O Gilles O Jefferson E a Joyce E quantos netos? O senhor sabe aí São seis Seis Isso a gente não Não esquece não Qual o nome dos netos? A Thais Ana Beatriz João Pedro Suri Rafael E Miguel Todo mundo está envolvido com a fazenda? Os filhos sim Os netos também estão envolvidos? Estão crescendo na fazenda também? Não Ainda não A Thais A mais velha Filha do Gilles Ela está fazendo agronomia em Rio Verde Deve terminar O fim do ano Deve terminar Agronomia E aí a gente vai ver Como é que Onde que a gente pode Se encaixar Nós estamos hoje Num processo de Sucessão familiar Fazendo aí um trabalho Com uma empresa do sul Nessa área aí E aí a gente está Está vendo como que Essa moçada nova Pode Pode Vamos dizer assim Vim para agregar mais e tal Sim E a gente tem que deixar um pouco também assim Não adianta querer forçar As coisas né Eu acho que Ser agricultor É um dom de Deus Tu tem que gostar E se tu não gostar Jamais tu vai ser Alguém bem sucedido Em qualquer área né Então Então a gente está dando um tempo Para essa moçada aí Nós estamos nesse processo De sucessão familiar Eles estão começando A ser incluídos A gente tenta Chamar eles para a fazenda E nem sempre Com Essa questão de escola Nem sempre dá para eles né Mas a gente faz o possível Para ver se Se traz eles para cá e tal né Entendi E os filhos hoje Eles são mais Estão com São dois gêmeos né Estão agora com quatro anos Esses estão quase que Na fazenda direto né Já não quer nem ir na escola mais né Que também é um problema né É Então isso vai ficar um pouco A gente vai ver Como é que vai ser Essa questão da Da inclusão do pessoal Nós precisamos né Porque a coisa vai crescendo E começa a aparecer Tanta coisa nova e tal né Na nossa atividade Que de repente Nós precisamos trazer sangue novo Eu já estou quase me Não quero me aposentar Mas a gente Começa a ficar meio Limitado né Passando algumas Algumas obrigações Para outras pessoas Já entendi E assim Hoje o agro Como um todo Ele está Precisando Expandir em outras áreas Que são de apoio A agricultura Propriamente dita né O senhor falou Do neto mais velho Do senhor Da neta mais velha Que está fazendo agronomia Mas pode ser Que venha outras profissões Também que vão estar Colaborando com todo O processo de produção E de comercialização Agropecuária né Hoje o Brasil é exportador Há poucos anos atrás Era importador de alimentos Hoje a gente exporta Exporta muito bem É o maior produtor Do mundo de soja né E graças a agricultores Como o senhor E outras pessoas Aqui da região também Que nós somos Grandes produtores assim E o que o senhor está fazendo Hoje é muito importante Isso todo produtor rural Seja ele pequeno Médio ou grande Ele tem que trabalhar A família né De uma forma indireta Ou seja Pega o filho Pega o neto Coloca dentro do carro Traz para a fazenda Ensina a cuidar de uma galinha Ensina a mostrar O que é o trator O que é um pulverizador Enfim Esses pequenos detalhes Que para a gente na cidade Faz uma diferença enorme né Porque para muita gente Um trator e um pulverizador É uma coisa só né Mas para quem está na fazenda Tem pequenos detalhes Que a vida vai ensinando né Seu Gilberto Sim É Na nossa atividade né Tu tem que hoje Não é mais que nem era Antigamente né Tem essa questão ambiental Por exemplo né Nós temos o Estava falando antes O Gilles É o mais velho Se formou como técnico Em agricultura né Ele cuida mais Da parte operacional De máquinas Ele gosta de máquina Operacional É com ele e tal O Jefferson É o agrônomo Cuida da parte técnica E a Joyce Cuida então Da parte Banco Ambiental A questão financeira E tal É com A questão dos funcionários E tal Isso é com ela E tal né Então a gente Eu sou muito Eu sou muito feliz Com isso né Que toda a família Se envolveu E cada um pegou Vamos dizer Uma área E modéstia à parte São bons nisso né Tanto o Gilles O Jefferson O Major São bons no que fazem Eu fui muito Deus me abençoa demais Com isso daqui né Porque E isso dá motivação Pra gente também Pra frente Então na parte técnica Por exemplo Já faz uns 10 anos Nós montamos Nós somos A primeira O primeiro agricultor Aqui da região De Paracatu Que montamos Um laboratório né Nós hoje Estamos produzindo Insumos né Fungos e bactérias Pra controlar Pragas e doenças Nas nossas terras né Porque O pivô central A agricultura É muito intensa E a terra Fica doente Fácil Ela esgota Ou fica doente Com facilidade E tal Então Pra compensar isso Você Inclui aí Nos teus tratamentos Fungos Inseticidas né Bactérias Que ajudem No controle Das pragas E doenças né E com isso Nós temos Melhorado bastante A produtividade E também temos Gasto menos Vamos dizer Menos agrotóxicos Na nossa Se gasta menos Veneno Vamos dizer assim né Então E aí tem Esses jovens aí De repente Pode vir Pra entrar O nosso laboratório Hoje Nós temos Um consultor Mas a A nossa neta De repente Pode vir Com a formação Que tem De pegar uma Né Uma fatia Porque cada vez É mais A lavoura É mais exigente Em tecnologia né Sim Então Tem tanta outra coisa Que nós estamos agora Por exemplo Investindo Em energia fotovoltaica Estamos até agora Numa fazenda Próxima aqui Tá na Na fase de instalação Dentro de uns 15 dias Essa usina deve estar Gerando energia né Então tem muitas Coisas aí Que Na certa Estágio em diante Você começa A visualizar Outras coisas Um dos grandes Insumos E muito caro Que nós temos hoje E está raro né É energia elétrica E ela está de graça aí Quer dizer Está aí Então se nós Conseguirmos montar Usinas fotovoltaicas Para atender Pelo menos O nosso Nosso negócio né É uma economia Que se faz E E vai deixar Energia Para Que os outros Segmentos Da sociedade Brasileira Possam Usar Essa Outra energia Que tem E tal né Verdade Seu Gilberto O senhor falou aí Da divisão Dos filhos né E da possibilidade Da neta também Mas Uma pessoa Também muito importante Que cuidou De algumas áreas Assim Cuidou Do senhor Cuidou dos filhos Cuida dos netos Cuida de De toda a equipe Até inclusive Dos funcionários A esposa do senhor Qual é o nome dela A minha companheira Chama-se Helena E Deus me ajudou Que me arrumou Uma companheira Que se tivesse Que voltar atrás No tempo Seria ela de novo Viu E bênção É E Ela realmente É uma guerreira né Apesar de não ter tido Muita instrução né Porque na época As filhas mulheres Não tinham oportunidade De estudar Ela teve um tempo Num colégio de freira Lá e tal Mas Não Não continuou Depois Casamos Ela ficou por conta De cuidar dos Dos filhos Sim E eu Eu trabalhei Trabalhei muito No início Mesmo trabalhando Lá em Santa Catarina Ou Depois lá em Não me toque Eu Os meninos Tinha 5, 6 anos de idade Ela foi pai e mãe Para os meninos Porque eu ainda fui Fazer uma faculdade né Eu fiz administração rural Uma cidadezinha Perto de Passo Fundo Então ela teve cuidado Ela que fez A educação dos meninos Eu devo a ela Viu Porque eu estava Meio Meio ausente E tal né Então ela Ela foi a grande A grande companheira Sempre diz assim né Ao lado de um De um grande homem Existe uma Uma mulher maior ainda né Mais ou menos assim né É verdade É verdade Seu Gilberto Eu estou muito feliz Em estar sendo recebido Aqui Pela família do senhor Pelo senhor Todo mundo né A gente sabe Como o senhor mesmo Falou no início Que a gente foi insistente Para poder fazer Essa Contar essa história Da família Appelt E eu estou muito Satisfeito mesmo Do fundo do meu coração Quero agradecer Pela atenção Que o senhor está dando E eu espero Que essa história Sirva de Incentivo Para outras pessoas Que estão aqui Em Paracatu Que ouvem pelo rádio Para qualquer parte Do mundo Que nos acompanha Pela internet Que Esse testemunho Que o senhor está dando Né Dessa vida De agricultor Que há alguns anos Atrás Era muito difícil E que não deixa De ser difícil Hoje também Com todos os outros Desafios Novos que surgem Mas que isso Possa realmente Servir de incentivo Que possa abençoar Outras pessoas E Que Deus abençoe o senhor Que Deus abençoe a senhora Helena Os filhos Os netos E toda a equipe Dos funcionários Todos os outros Parceiros de trabalho Para que abençoe o senhor Abençoe todo O O Projeto Apeute Aqui em Paracatu Minas Gerais Muito obrigado mesmo Pela participação do senhor Tá O Franz Eu quero te agradecer Pela Pela oportunidade Né Igual tu falou Eu relutei um pouco Porque Eu acho que A história De sucesso Igual eu falei Em algum momento Ela não é minha Ela é da minha família Ela é do pessoal Que está em volta A gente E muita gente Que em algum momento Ajudou também Né Existe muita Em volta da gente Existe muitas coisas Que Amigos Pessoas Assim De empresas Que nos abriram As portas As portas Da credibilidade Né E E sou muito feliz Por tudo isso Né Porque Eu sempre falo o seguinte A confiança Tu não compra ela A confiança Tu conquista ela Com o passar do tempo Né E não existe E não existe Nada melhor Do que você Poder andar De cabeça erguida Em qualquer ambiente Que você estiver Né Que você possa andar De cabeça erguida E E ser reconhecido Também Né Eu acho que nós Fizemos um trabalho Aqui Estamos ajudando A mudar O cenário Da região Aqui E nós não podemos Parar por aqui Né Eu acho que nós Temos um Um compromisso Social muito grande Tanto na cidade Como aqui no meio rural Né Tem muitas coisas Que ficaram relegadas Né As escolas rurais Por exemplo Né A preocupação Com as famílias Que moram aqui na roça Para que os Os filhos Dos nossos colaboradores Tenham uma 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 possibilidade De estudar Que as esposas Deles Não se sintam Alguém Totalmente inutilizados E por isso nós No nosso laboratório Só tem mulheres E funcionários Que trabalham lá E Então A gente tem essa Preocupação com Com a vida social Deles aqui também Porque você trazer Alguém para a roça Para ficar aqui Nós temos que dar Alguma condição De vida melhor Uma opção de lazer E Para eles e tal Então Não está completa Nossa Vamos dizer A nossa caminhada Aqui Nós precisamos Trabalhar mais Investir mais Nisso Nisso daí A gente está vendo A possibilidade de fazer As coisas A Joyce está bem Empenhada nisso daí Então a ideia é fazer Aqui da nossa região Um lugar assim Bem especial Ou seja O senhor ainda vai me dar Muito mais Conteúdo Para a gente contar Uma nova história Porque essa história Está sendo construída Pelo senhor Pela família Por toda a equipe Seu Gilberto Se Deus quiser Se Deus quiser Nós estamos A disposição Muito obrigado E obrigado a você Que acompanha aqui O Paracatu Rural Com histórias de sucesso Mais uma vez Muito obrigado Que Deus abençoe a todos E espero vocês No próximo Histórias de sucesso Aqui na Rádio Boa Vista FM E também Nas nossas redes sociais Tchau, tchau Deus abençoe Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural